Gênesis capítulo 1, versículo 27 Esta é uma das bases da fé cristã. Só há dois gêneros. É uma questão de fé cristã. Nós temos o gênero masculino e o gênero feminino. Esse texto destrói os alardes do feminismo de uma teoria que diz que Deus coloca o homem sempre à frente da mulher. Nós vamos observar que até na criação, tanto o homem como a mulher carregam em si a imagem e semelhança de Deus.